Terra Sonâmbula, Miacouto, parte 1 Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam no rosto da paisagem e sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Crença dos habitantes de Matimati. O que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Fala de Tuahir. Há três espécies de homens, os vivos, os mortos e os que andam no mar. Platão. Primeiro capítulo, a estrada morta. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam a boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, os céus se tornaram impossíveis e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte. A estrada que agora se abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma. Está mais deitada que os séculos, suportando sozinha toda a distância. Pelas bermas apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Na savana em volta, apenas os embondeiros contemplam o mundo a desflorir. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada, andam bambolentos, como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Vão para lá de nenhuma parte, dando o vindo por não ido, à espera do adiante. Fogem da guerra, dessa guerra que contaminará toda a sua terra. Vão na ilusão de mais além, haver um refúgio tranquilo. Avançam descalços, suas vestes têm a mesma cor do caminho. O velho se chama Tuahir, é magro, parece ter perdido toda a substância. O jovem se chama Moidinga, caminha à frente desde que saíra do campo de refugiados. Se nota nele um leve cochear, uma perna demorando mais que o passo. Vestígio da doença que ainda há pouco o arrastara quase até a morte. Quem o recolhera foi o velho Tuahir, quando todos os outros o haviam abandonado. O menino estava já sem estado. Os rânios lhe saíam não do nariz, mas de toda a cabeça. O velho teve que lhe ensinar todos os inícios, andar, falar, pensar. Moidinga se meninou outra vez. Esta segunda infância, porém, fora apressada pelos ditados da sobrevivência. Quando iniciaram a viagem, já ele se acostumava de cantar, dando vaga distraídas brinquiações. No convívio com a solidão, porém, o canto acabou por migrar de si. Os dois caminheiros conduziam com a estrada murchos e desesperançados. Moidinga e Tuahir param agora à frente a um autocarro queimado. Discutem, discordando-se. O jovem lança o saco no chão, acordando poeira. O velho ralha. Estou lhe a dizer, miúdo, vamos instalar casa aqui mesmo. Mas aqui? No machimbombo? Autocarro. Todo incendiado? Você não sabe nada, miúdo. O que já está queimado não volta a arder. Moidinga não ganha convencimento. Olha a planície, tudo parece desmaiado. Naquele território tão despido de brilho, ter razão é algo que já não dá vontade. Por isso ele não insiste. Roda a volta do machimbombo. O veículo se despistara. Ficara meio atravessado na rodovia. A dianteira estava amassada de encontro a um imenso embondeiro. Moidinga se encosta ao tronco da árvore e pergunta. Mas na estrada não é mais perigoso, Tuahir? Não é melhor esconder no mato? Nada. Aqui podemos ver os passantes. Está a me compreender? Você sempre sabe, Tuahir. Não vale a pena queixar. Culpa é sua. Não é você que quer procurar seus pais? Quero. Mas na estrada quem passa são os bandos. Bandos. Designação popular de bandidos armados. Os bandos se vierem. Nós fingimos que estamos mortos. Faz conta falecemos junto com o machimbombo. Entram no autocarro. O corredor e os bancos estão ainda cobertos de corpos carbonizados. Moidinga se recusa a entrar. O velho avança pelo corredor. Vai espreitando os cantos da viatura. Estes arderam bem. Veja como todos ficaram pequenitos. Parece o fogo gosta de nos ver crianças. Tuahir se instala no banco traseiro, onde o fogo não chegara. O miúdo continua receoso, hesitando a entrar. O velho encoraja. Venha. São mortos limpos pelas chamas. Moidinga vai avançando. Pisando com mil cautelas. Aquele recinto está contaminado pela morte. Seriam precisas mil cerimônias para purificar o autocarro. Não faça essa cara, miúdo. Os falecidos se ofendem se lhes mostramos nojo. Moidinga arruma o saco num banco. Senta-se e observa o recanto conservado. A teto, assentos, encostos. O velho impávido já se deitou a repousar de olhos fechados. Espreguiça a voz. Sabe bem uma sombrinha assim. Não descanso desde que fugimos do campo. Você não quer sombrear? Tuahir, vamos tirar esses corpos daqui. E por quê? Cheira um limal? O miúdo não responde logo. Está virado para a janela quebrada. O velho insiste que descanse. Desde que saíram do campo de deslocados, eles não tinham tido pausa. Moidinga permanece de costas viradas. Se escuta apenas o seu respirar. Quase resvalando em soluço. Então ele repete a sussurrante súplica. Que se limpe daquele refúgio. Lhe peço, tio Tuahir. É que estou farto de viver entre mortos. O velho se apressa a emendar. Não sou seu tio. E ameaça. O moço que não abuse familiaridades. Mas aquele tratamento é só a maneira da tradição. Argumenta Moidinga. Em você não gosto. Não lhe chamo nunca mais. E me diga. Você quer encontrar seus pais por quê? Já expliquei tantas vezes. Desconsigo de entender. Vou lhe contar uma coisa. Seus pais não lhe vão querer ver nem vivo. Por quê? Em tempos de guerra, filhos são um peso que atrapalha. Maning. Maning? Muito. Demasiado. Saem a enterrar os cadáveres. Não vão longe. Abrem uma única campa para poupar esforço. No caminho do regresso encontram mais um corpo. Jazia junto à Berma, virado de costas. Não estava queimado. Tinha sido morto a tiro. A camisa estava empapada em sangue. Nem se notava a original cor. Junto dele estava uma mala fechada intacta. Tuahir sacode o morto com o pé. Revesta-lhe os bolsos. Em vão. Alguém já os tinha vazado. Epa! Este gajo não cheira. Atacaram o machimbombo há pouco tempo. O miúdo estremece. A tragédia final é mais recente que ele pensava. Os espíritos dos falecidos ainda por ali pairavam. Mas Tuahir parece alheio à vizinhança. Enterram o último cadáver. O rosto dele nunca chega a ser visto. Arrastaram-no a si mesmo, os dentes charruando a terra. Depois de fechar o buraco, o velho puxa a mala para dentro do autocarro. Tuahir tenta abrir o achado. Não é capaz. Convoca a ajuda de Muidinga. Abre. Vamos ver o que está dentro. Forçam o fecho apressados. No interior da mala estão roupas, uma caixa com comidas. Por cima de tudo estão espalhados cadernos escolares. Gatafunhados com letras incertas. O velho carrega a caixa com mantimentos. Muidinga inspeciona os papéis. Veja, Tuahir. São cartas. Quero saber das comidas. Humildo remexe no resto. As mãos curiosas viajam pelos cantos da mala. O velho chama a atenção. Ele que deixasse tudo como estava. Fechasse a tampa. Tira só essa papelada. Serve para acendermos a fogueira. O jovem retira os caderninhos. Guarda-os por baixo de seu banco. Não parece pretender sacrificar aqueles papéis para iniciar o fogo. Fica sentado alheio. No entanto, lá fora tudo vai ficando noite. Reina um negro silvestre cego. Muidinga olha o escuro e estremece. É um desses negros que nem os corvos comem. Parece todas as sombras desceram à terra. O medo passeia seus chifres no peito do menino que se deita. Enroscado como um congolete. Congolete. Bicho de meu patas. Maria Café. O machimbombo se rende à quietude. Tudo é silêncio taciturno. Mais tarde se começa a escutar um pranto. Num fio quase inaudível. É Muidinga que chora. O velho se levanta e zanga. Para de chorar. É que me dói uma tristeza. Chorando assim você vai chamar os espíritos. Ou se cala ou lhe rebento a tristeza. A porrada. Nós nunca mais vamos sair daqui. Vamos com a certeza. Qualquer coisa vai acontecer. Qualquer dia. E essa guerra vai acabar. A estrada já vai se encher de gente. Caminhões. Como no tempo de antigamente. Mais sereno. O velho passa um braço sobre os ombros trementes do rapaz. E lhe pergunta. Tens medo da morte? Muidinga cena afirmativamente. Então vai acender uma fogueira lá fora. Humildo se levanta e escolhe entre os papéis. Receando rasgar uma folha escrita. Acaba por arrancar a capa de um dos cadernos. Para fazer fogo usa esse papel. Depois se senta ao lado da fogueira. Ajeita os cadernos e começa a ler. Balbucia letra a letra. Percorrendo o lento desenho de cada uma. Sorri com a satisfação de uma conquista. Vai se habituando. Ganhando despacho. Que estás a jazer, rapaz? Estou a ler. É verdade. Já esquecia. Você era capaz de ler. Então leia em voz alta que é para me adormecer. Humildo leia em voz alta. Seus olhos se abrem mais que a voz que lenta e cuidadosa vai decifrando as letras. Ler era a coisa que ele apenas agora se recordava saber. O velho Toa Haïr, ignorante das letras, não lhe despertara a faculdade da leitura. A lua parece ter sido chamada pela voz de Muidinga. A noite toda se vai enluarando. Pratinhada, a estrada escuta a história que desponta dos cadernos. Quero pôr os tempos. Primeiro caderno de Kim Tzu. O tempo em que o mundo tinha a nossa idade. Quero pôr os tempos em sua mansa ordem conforme esperas e sofrências. Mas as lembranças desobedecem entre a vontade de serem nada e o gosto de me roubarem do presente. Acendo a história. Me apago a mim. No fim desses escritos serei de novo uma sombra sem voz. Sou chamado de Kim Tzu. É o nome que se dá às palmeiritas miudinhas. Essas que se curvam junto às praias. Quem não lhes conhece, arrependidas de terem crescido. Saudosas do rente-chão. Meu pai me escolheu para esse nome. Homenagem a sua única preferência. Beber Sura. Sura. Aguardente e feita dos rebentos de palmeira. O vinho das palmeiras. Assim era o velho Taimo. Solitário pescador. Primeiro ele ainda esperava que o tempo trabalhasse a bebida. Dedicado nos proibidos serviços de fermentar e alambicar. Depois nem isso. Simplesmente cortava os rebentos das palmeiras e ficava deitado, boquinha aberto. Deixando as gotas pingar na concha dos lábios. Daquele modo, nenhum cipaio. Cipaio. Polícia no tempo colonial. Ele apertaria os engasganetes. Ele nunca destilava Sura. Vida boa. Aconselhava ele. É chupar manga sem descascar o fruto. Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus imprevistos improvisos. As histórias dele faziam nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo. Nenhuma narração tinha fim. O sono lhe apagava a boca antes do desfecho. Éramos nós que recolhíamos seu corpo dorminhoso. Não lhe deitávamos dentro da casa. Ele sempre recusara a cama feita. Seu conceito era que a morte nos apanha deitados sobre a moleza de uma esteira. Leito dele era o puro chão. Lugar onde a chuva também gostava de deitar. Nós simplesmente lhe encostávamos na parede da casa. Ali ficava até de manhã. Lhe encontrávamos coberto de formigas. Parece que os insetos gostavam do suor docicado do velho Taímo. Ele nem sentia o corrupio do formigueiro em sua pele. Xissas! Transpiro mais que palmeira. Proferia tontices enquanto ia acordando. Nós sacudíamos os infastigáveis bichos. Taímo nos sacudia a nós, incomodado por lhe dedicarmos cuidados. Meu pai sofria de sonhos. Saía pela noite de olhos estranhos abertos. Como dormia fora, nem dávamos conta. Minha mãe, manhã seguinte, é que nos convocava. Venham! Papá teve um sonho. E nos juntávamos, todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido reveladas. Taímo recebia a notícia do futuro por via dos antepassados. Dizia tantas previsões que nem havia tempo de provar nenhuma. Eu me perguntava sobre a verdade daquelas visões do velho, historinhador como ele era. Nem duvidem, avisava mamã, suspeitando-nos. E assim seguia nossa criancice tempos afora. Nesses anos, ainda tudo tinha sentido. A razão deste mundo estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre esses dois mundos. Recordo meu pai nos chamar um dia. Parecia mais uma dessas reuniões em que ele se lembrava as cores e os tamanhos de seus sonhos. Mas não. Dessa vez, o velho se gravatara. Fato e sapato com sola. A sua voz não variava em delírios. Anunciava um fato. A independência do país. Nessa altura, nós nem sabíamos o verdadeiro significado daquele anúncio. Mas havia, na voz do velho, uma emoção tão funda. Parecia estar ali a consumação de todos os seus sonhos. Chamou minha mãe e, tocando sua barriga redonda como lua cheia, disse. Essa criança há de ser chamada de vinte e cinco de junho. Vinte e cinco de junho era nome demasiado. Afinal, o menino ficou sendo só junho. Ou, de maneira mais mindinha. Junito. Minha mãe não teve mais filhos. Junito foi o último habitante daquele ventre. O tempo passeava com mansas lentidões quando chegou a guerra. Meu pai dizia que era confusão vinda de fora. Trazida por aqueles que tinham perdido seus privilégios. No princípio, só escutávamos as vagas novidades acontecidas no longe. Depois, os tiroteios foram chegando mais perto. E o sangue foi enchendo nossos medos. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saímos. De noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos. Aos poucos, eu sentia a nossa família quebrar-se como um pote lançado no chão. Ali onde eu sempre tinha encontrado meu refúgio. Já não restava nada. Nós estávamos mais pobres que nunca. Junito tinha os joelhos escapando das pernas. Cansado só de respirar. Já nem podíamos machambar. Machambar. Fazer machamba. Cultivar um terreno agrícola. Minha mãe saía com a enxada amanhã cedinho. Mas não se encaminhava para terra nenhuma. Não passava das micaias que vedavam o quintal. Ficava a olhar-o antigamente. Seu corpo emagrecia. Sua sombra crescia. Em pouco tempo, aquela sombra se ia tornar do tamanho de toda a terra. Mesmo para nós que tínhamos bens, a vida se poentava. Miserenta. Todos nos afundávamos. Menos meu pai. Ele saudava a nossa condição, dizendo A pobreza é a nossa maior defesa. A miséria faz conta. Era um novo patrão para quem trabalhávamos. Em paga recebíamos proteção contra as más intenções dos bandidos. O velho exclamava em satisfação. É bom assim. Quem não tem nada, não chama inveja de ninguém. Melhor sentinela é não ter portas. Minha mãe abanava a cabeça. Ela nos ensinava a sermos sombras, sem nenhuma outra esperança, senão seguirmos do corpo para a terra. Era lição sem palavra. Só ela sentada, pernas dobradas. Um joelho sobre o outro joelho. Pouco a pouco nos tornávamos outros desconhecíveis. Eu vi quanto tínhamos mudado. Foi quando mandaram o irmão mais pequeno para fora de casa. Na noite anterior, meu pai sofrera um daqueles delírios dele. Daquela vez, porém, tínhamos testemunhado tudo. Espreitando da janela sua corrida sem juízo pelo mato. Seus gritos estrondavam no quarto. O escuro fazia crescer aqueles berros. Só Junito não vinha à janela, enroscado na esteira dele. E fingimos acreditar no miúdo quando ele disse, esse não é o pai, são os medonháveis bichos. Voltamos às camas, somos perdidos. De manhã, nossa mãe nos chamou. Nos sentamos, graves. Meu pai tinha o rosto no peito. Ainda dormia. Ficou assim um tempo, como se esperasse a chegada das palavras. Quando finalmente nos encarou, quase não reconhecemos sua voz. Alguém de nós vai morrer. E logo adiantou razões. Nossa família ainda não deixara cair nenhum sangue na terra. Agora, a nossa vez se aproximava. A morte vai pousar daqui, tenho a máxima certeza. Sentenciou o velho Taim. Quem vai receber esse apagamento é um de vocês, meus filhos. E rodou os olhos vermelhos sobre nossos olhos encolhidos. É ele, é ele quem vai falecer. Apontou Junito, nosso irmão mais pequeno. Estremecemos todos. Meu irmão Nito nem entendeu o que se falava. Seus ouvidos não trabalhavam bem, desde que ele quase se afogava. A água, ele entrou fundo nos ouvidos. Tanto que nunca mais se limparam. Sacudiu-se. Enxugou-se. Nada. A água lá ficou. A gente ouvia chocalhar na cabeça dele. Tive que lhe repetir as palavras do meu pai. Júnior se escondeu entre meus braços. Tremeroso. O velho ergueu a bengala, suspendendo as gerais tristezas. Calem. Não quero chorar, menhices. Este problema, já todo eu pensei. Em diante, Junito vai viver no galinheiro. Fez seguida ordens de seu mandamento. O miúdo devia mudar alma e corpo na aparência de galinha. Os bandos, quando chegassem, não lhe iriam levar. Galinha era bicho que não despertava brutais crueldades. Ainda, minha mãe teve ideia de contradiar. Não faltavam notícias de capoeiras assaltadas. Meu pai instalou uma impaciência na língua e abreviou o despacho. Aquela era a única maneira de salvar. 25 de junho. A partir desse dia, o manito deixou de viver dentro de casa. Meu velho lhe arrumou um lugar no galinheiro. No cedinho das manhãs, ele ensinava o menino a cantar igual aos galos. Demorou a afinar. Passadas muitas madrugadas, Jamano Junito cocoricava com perfeição, coberto num saco de penas que minha mãe lhe costurara. Parecia condizer com aquelas penugens. Pulo lado de pulgas. Nas noites seguintes, já nenhuma história meu pai pronunciava. Ao nosso lar, só chegavam novidades de balas, katanas, fogo. Ficávamos juntos na mastigação de um frio silêncio. Meu pai perguntava. As sobras, já lhe deitaram? Inquiria sobre a refeição de Junito. Mas, sobras, que sobras podem haver de restos de migalhas? E, contudo, sobrava. Quem sabe nossas barrigas se torcessem de aperto. Dos nadas de nossos pratos, afinal, sempre restava uma qualquer coisinha. Junito se foi alojando de nossas vistas, proibidos que estávamos só de mencionar sua existência. Minha mãe, mesmo ela, se parecia resignar. Contudo, eu sabia que elas escondidas visitavam a capoeira. Fazia isso pelas traseiras da noite. Sentava no escuro e cantava uma canção de Nenekar. Nenekar, no sentido original, significa trazer uma criança às costas. Utilizado aqui como adormecer, embalar. A mesma que servia para todos os nossos sonos. Junito, de começo, entoava junto com ela. Sua voz nos fazia descer uma tristeza, olhos abaixo. Depois, Junito já nem sabia soletrar as humanas palavras. Esganiçava uns cos e ajeitava a cabeça por baixo do braço. E assim se adormecia. Uma manhã, a capoeira amanheceu sem ele. Nunca mais, Junito. Morrera, fugira. Se infinitara, ninguém se acertava. Os vizinhos diziam. Foi meu pai que, na plena bebedeira, confundiu o pescoço de um bico verdadeiro com o nó do menino de sua criação. Outros, dizem, foram os bandos que larapilharam o galinheiro para curar suas fomes. Minha mãe, em seu cismado silêncio, escondia outras versões. Talvez ela, quem sabe, abrir a portinhola da rede e soltara-se menino para debicar por aí. Por esses aforas? O desaparecimento do meu irmão treslouqueceu toda a nossa casa. Quem mais mudou foi meu pai. Aos poucos, foi deixando as demais ocupações, alvorando e anoitecendo na beberagem. O barco dele dormia na duna, vela entornada com nostalgia do vento. Meu pai se embebedava encostado no barquito. Era como se os dois, embarcação e pescador, esperassem uma viagem que nunca mais chegava. O estado dele se foi reduzindo até ficar menos de uma lástima. Carapinhoso, aguardendo nos bafos. A Sura era o seu único conteúdo. Um dia lhe encontramos tão repleto. Já nem falava. Borbulhava espuma vermelha pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos. Foi vazando como um saco rompido. E é quando já só era a pele. Tombou sobre o chão com a educação de uma folha. Cerimônia fúnebre foi na água, sepultado nas ondas. No dia seguinte deu-se o que imaginar, nem ninguém se atreve. O mar todo secou. A água inteira desapareceu na porção de um instante. No lugar onde antes pairava o azul, ficou uma planície coberta de palmeiras. Cada uma se barrigava de frutos gordos, apetitosos, lusilhantes. Nem eram frutos. Parecia, mas eram cabaças de ouro. Cada uma pesando mil riquezas. Os homens se lançaram nesse vale, correndo de katanas nas mãos. Não ter gozo daquela dádiva. Então se escutou uma voz que se multiabriu em ecos. Parecia que cada palmeira se servia de infinitas bocas. Os homens ainda paravam por brevidades. Aquela voz seria insônio que figurava? Para mim não havia dúvida. Era a voz de meu pai. Ele pedia que os homens ponderassem. Aqueles eram frutos muito sagrados. Sua voz se ajoelhava, clamando para que se poupassem as árvores. O destino do nosso mundo se sustentava em delicados fios. Bastava que um desses fios fosse cortado, para que tudo entrasse em desordens e desgraças se sucedessem em desfile. O primeiro homem, então, perguntou à árvore. Por que és tão desumana? Só respondeu o silêncio. Nem mais se escutou nenhuma voz. De novo, a multidão se derramou sobre as palmeiras. Mas quando o primeiro fruto foi cortado, do golpe espirrou a imensa água. Em cataratas, o mar se encheu de novo, afundando tudo e todos. Só recordo esta inundação enquanto durmo, como as tantas outras lembranças que só me chegam em sonho. Parece eu e o meu passado dormimos em tempos alternados. Um apeado, enquanto o outro segue viagem. Certo foi minha mãe, após a viúvez, se enconchar, triste como um recanto escuro. Consultamos o feiticeiro para conhecer o exato da morte de meu pai. Quem sabe era um falecimento sem validade? Desses que pedem as mais devidas cerimônias? O feiticeiro confirmou o estranho daquela morte. Lhe receitou. Ela que construísse uma casa bem afastada. Dentro dessa solitária residência, ela deveria colocar o velho barco do meu pai. Com seu mastro, sua tristonha vela. Seu dito, nosso feito. Nós, junto de todos, empurramos o concho. Peso tão cheio nunca eu vi. O puxar do barco demorou todo o dia. Meu tio mais velho comandava os cantos com sua voz corpulenta. A Noitita, junto da fogueira, me explicaram a tradição. Motivo do barco dentro da casa. Meu pai poderia regressar vindo do mar. E assim, todas as noites, passei a levar para a casinha solitária e uma panela cheia de comida. No dia seguinte, a panela estava vazia, raspadinha. Às vezes, enquanto seguia pelo escuro carregando a refeição do defunto, ouvia as hienas gargalhando. No desfrizar do medo, me veio a suspeita. E se fossem as kizumbas? Kizumba. Hiena. Aproveitar das panelas? Ou se ele, falecido, usasse a forma de bicho para se empansar? Uma noite, enquanto as hienas vozeavam, eu vi um vulto saindo da cabana. Só avislumbrei um braço, tudo amarrado, com panos vermelhos e pulseiras portadoras de feitiços. Me depressei a chamar minha mãe. Muito, muito eu queria lhe mostrar a existência de um outro ser, um outro comedor de seus jantares. Provar a total ausência do meu pai era para mim uma vitória. Entrei na luz do pátio, vi minha mãe surdinando num canto. Nem eu disse nada. Já ela se adiantou. Era ele. Era seu pai. Afinal, ela também sabia do estranho vulto. Com certeza, há muitas noites que ela já notara a rondância do sujeito. Agora ela queria que o aparecido fosse o defunto marido. Carregado de fitas pelos braços, insisti da minha parte. Não era ele, mãe. Ela voltou a trautinhar a canção. Eu hesitei. Valia a pena. A velha nunca aceitaria minhas dúvidas. Quem neste mundo da validade é uma criança? E me deixei. Se houvesse outra verdade, minha mãe nunca veria confirmar. Meu desejo de desmentir o regresso do falecido seria a chuva que apodreceria lá em cima, no topo das nuvens. Afinal, em vida de meu velho, minha mãe toda se dedicara à ausência dele. Agora, ele já morto, ela se mantinha cuidando de sua não comparecência, cozinhando para suas invisíveis fomes. Eu medi o tempo daquela mulher. O que dela me lembrava sempre muitíssimo mãe, eternamente grávida, filho fora, filho dentro. Lembranças cumpridas, ela comendo terra vermelha para segurar os sangues dentro do corpo. Trazia areia dentro de uma panelinha de barro. E, nos enquantos, parava para bocanhar terra, as mãos cheias. Agora, as lágrimas no rosto dela, janelas escuras em sua vida, lhe molhavam as palavras. Tive tantos filhos, tantíssimos. Todos foram. Ficaste só tu, Kinzu. Logo tu, o pior. Era a verdade. Minha sombra só lhe dava castigo, saudade dos demais filhos. Por bondade, eu dela sempre me afastava, lhe aliviando de mim, doença de sua memória. Ficava o dia todo, vague andando, pés roçando as ondas que roçavam a praia. Antes ainda, eu me acostumava em casa do pastor Afonso lendo seus livros, escutando suas lições, mas agora eu evitava o sábio mestre. Minha alma era um rio parado, nenhum vento me enluava a vela dos meus sonhos. Desde a morte de meu pai, me derivo sozinho, órfão como uma onda, irmão das coisas sem nome. Enquanto me preguiçava, sem destino, ia ouvindo os ditos da gente. Esse Kinzu apanhou doença da baleia. Falavam da grande baleia, cujo suspiro fez o oceano encher e minguar. Minhas parecenças com o bicho traziam lembranças do antigamente. Nós, meninitos, sentados nas dunas, escutávamos o marmulhar das ondas na quebra do horizonte, enquanto esperávamos ver a baleia. Era ali o lugar dela aparecer, quando o sol se ajoelhava na barriga do mundo. De repente, um ruído barulhoso nos arrepiava. Era o bicharão começando a chupar a água. Sorvia até o mar todo se vazar. Ouvíamos a baleia, mas não lhe víamos. Até que, certa vez, desagou na praia um desses mamíferos enormão. Vinha morrer na areia. Respirava aos custos, como se puxasse o mundo nas suas costelas. A baleia moribundava, esgoneada. O povo acorreu para lhe tirar carnes, fatias e fatias de quilos. Ainda não morrera e já seus ossos brilhavam no sol. Agora, eu vi os meus pais como uma dessas baleias que vêm agonizar na praia. A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam pedaços, cada um tentando o mais para si. Como se aquele fosse o último animal, a derradeira oportunidade de ganhar uma porção. De vez em quando, me parecia ouvir ainda o suspirar do gigante, engolindo vaga após vaga, fazendo da esperança uma maré vazando. Afinal, nasci num tempo em que o tempo não acontece. A vida, amigos, já não me admite. Estou condenado a uma terra perpétua como a baleia que esfalece na praia. Se um dia me arriscar num outro lugar, hei de levar comigo a estrada que não me deixa sair de mim. Visto as coisas, estou mais perdido que meu irmão Junito. A guerra crescia e tirava dali a maior parte dos habitantes. Mesmo na vila, sede do distrito, as casas de cimento estavam agora vazias. As paredes cheias de buraco de balas semelhavam à pele de um leproso. Os bandos disparavam contra as casas como se elas lhe trouxessem raiva. Quem sabe alvejassem não as casas, mas o tempo. Esse tempo que trouxeram o cimento e as residências que duravam mais que a vida dos homens. Nas ruas cresciam arbustos, pelas janelas espreitavam capins. Parecia o mato, vim agora buscar terrenos de que tinha sido exclusivo o dono. Sempre me tinham dito que a vila estava de pé por licença, de poderes antigos, poderes vindos do longe. Quem constrói a casa não é quem ergueu, mas quem nela mora. E agora, sem residentes, as casas de cimento apodreciam como a carcaça que se tira a um animal. Um único comerciante ficará na vila. Surendra, vá lá, indiano de raça e profissão. Eu gostava dele visitar, receber suas conversas, provar os cheiros de sua casa. Ele me servia comidas bem cheias, dessas dos olhos salivarem na língua. Sua mulher, Asma, não aguentara o peso do mundo. Todo dia, ela ficava na sombria traseira do balcão. Cabeça encostada no rádio, escutava era o quê? Ouvia ruídos, sem sintonia nenhuma. Mas para ela, por trás daqueles barulhos, havia música de sua índia, melodias de sarar saudades do oriente. Dos paus de incenso, esvoavam fumos. Os olhos de Asma seguiam aqueles perfumes, dançando em tontas direções. Ela adormecia embalada pelos ruídos. Era a Surendra, quem, no fim do dia, desligava o rádio, dedo ante dedo, para não despertar a esposa. O ajudante da loja, Antoninho, me olhava com os maus fígados. Era um rapaz negro de pele escura, agordalhado. Muitas vezes me mentia à porta, dizendo que o patrão se tinha ausentado. Parecia invejar-se de meu recebimento entre os indianos. Minha família também não queria que eu pisasse na loja. Esse gajo é um monhé. Monhé, indiano. Diziam, como se eu não tivesse reparado. E acrescentavam, o monhé não conhece amigo preto. Durante anos, aquele homem tinha provado o justo contrário. Mal saía da escola, eu me apressava para a sua loja. Entrava ali como se penetrasse numa outra vida, da maneira que meu mundinho era pequeno. Eu não imaginava outras viagens que não fossem aquelas visitas desobedecidas. Perdi as horas no estabelecimento, sentado entre mercadorias, enquanto as compridas mãos de Surendra corriam leves pelos panos. Era um indiano que me punha o pé na estrada, me avisando da demora. Surendra sabia que minha gente não perdoava aquela convivência, mas ele não podia compreender a razão. O problema não era ele nem a raça dele, o problema era eu. Minha família receava que eu me afastasse do meu mundo original. Tinha os seus motivos. Primeiro era a escola, ou antes, minha amizade com meu mestre, o pastor Afonso. Suas lições continuavam mesmo depois da escola. Com ele aprendia outros saberes, feitiçarias dos brancos, como chamava meu pai. Com ele, ganhara esta paixão das letras. Escrevinha a dor de papéis, como se neles pudessem despertar os tais feitiços que falava o velho Taímo. Mas esse era um mal até desejado, falar bem, escrever muito bem e, sobretudo, contar ainda melhor. Eu devia receber esses expedientes para um bom futuro. Pior era Surendra Valá. Como um indiano, minha alma arriscava a simulatar em mestiçagem de baixa qualidade. Era verdadeiro esse risco. Muitas vezes eu me deixava misturar nos sentimentos de Surendra. Aprendi de um novo coração. Acontecia no morrer das tardes quando, sentados na varanda, ficávamos olhando as restes do poente, refletidas nas águas do índico. Vês, Kindzu, do outro lado fica a minha terra. E ele me passava um pensamento. Nós, os da costa, éramos habitantes não de um continente, mas de um oceano. Eu e Surendra partilhávamos a mesma pátria, um índico. E era como se naquele imenso mar se desenrolassem os fios da história no velos antigos onde nosso sangue se havia misturado. Eis a razão por que demorávamos na adoração do mar. Estavam ali nossos comuns antepassados flutuando sem fronteiras. Essa era a raiz daquela paixão de me encaseirar no estabelecimento de Surendra Valar. Somos da igual raça, Kindzu. Somos índicos. Ele se ria repetindo, não indianos, mas índicos. Eu fingia achar graça, rindo apenas de boa disposição. Enquanto ali estavam, fazendo absoluto nada, eu me sentia promovido. Na troca de nossos nenhuns assuntos, Surendra se esquecia de atender os fregueses. Eu me confortava. Nunca ninguém se havia esquecido de nada por causa de mim. Foi certa tarde. Chegou o responsável de uma aldeia vizinha. Vasculhou a loja, os olhos na frente das órbitas. Fui eu quem viu o que estava roubando. Avisei Surendra que, em sua vez, solicitou o roubador. O homem se enzembrunhou, pegando-se em discussão. Antoninho, o ajudante gordo, mentia, dizendo que o homem estava inocente. Não queria atrair um da sua raça, dar razão a um de outra pele. Os ânimos se acenderam. O cliente era quem trazia a lenha. Surendra permanecia impassível, exigindo apenas que os artigos fossem repostos. O motivo da raiva do cliente passeia a ser eu, aumentado e agravado. O estranho deu as ordens a Antoninho. Ele que me levasse fora ou aquilo ficaria matéria, não de papo, mas de sopapo. Antoninho se apressou a cumprir, me tentando agarrar por trás, mas Surendra se impôs, assumindo a gerência do momento e deu ordens ao ajudante que pusesse fora o ilegítimo comprador. Antoninho coçava as mãos com os dedos indecisos. O intruso se chegou ao indiano e roncou fúrias e escarros, puxando o peito para a garganta. Foi subindo em veias e nervos até que cuspiu na cara de Surendra. O indiano ficou ali, especado, a saliva escorrendo, molhado, nem parecia humilhado. Quando eu quis pedir contas ao intruso, Surendra me pediu silêncio. Deixa, Kintsu. Se fazemos barulho, é a asma que pode acordar. O freguês então puxou de uma caixa de fósforos e enconchou as mãos. Vais ver a fogueira que isto vai dar, ameaçou o raivabundo. O indiano olhou a adormecida esposa e disse Kinzu, faz favor, aumenta o volume de rádio. Sim, aumenta a música que o monhé vai dançar, disse o roubador. O inesperado então sucedeu-se. Um estranhíssimo homem entrou na loja, trajava as mínimas vestes, mas na compensação exibia colares, penas, fitas, enfeitações. E me deu fundo arrepio. Nos braços se enrondavam vermelhos panos, pulseiras de chicoembo. Chicoembo, feitiço. Exatos como aqueles que vim saindo da cabana do defunto meu pai. Fiquei de olhos presos na chegada à figura. O ameaçador freguês também se esparvalhou, o fósforo se consumindo inteiro em seus dedos tremeluzentes. Assim mesmo, de mão chamuscada saiu. O recém-chegado se aproximou do balcão e em voz baixa falou com Surendra. O volume do rádio não me deixava ouvir. Fui de novo à prateleira para diminuir o som. Quando me voltei, já o homem tinha saído. Não pude guardar minha curiosidade. Esse quem era? Esse é um Naparama. Naparama? Nunca tinha ouvido falar em gente dessa? Surendra me explicou vagamente. Eram guerreiros tradicionais, abençoados pelos feiticeiros que lutavam contra os fazendeiros da guerra. Nas terras do norte, eles tinham trazido a paz. Combatiam com lanças, zagaias, arcos. Nenhum tiro lhes incomodava. Eles estavam blindados, protegidos contra balas. E esse, o que veio aqui fazer? Veio pedir planos. Precisa deles para iniciar outros que se oferecem para ser Naparamas. Então, falei a Surendra da noite em que surpreendi um desses homens na cabana do velhote. Relatei a teimosia da minha mãe, insistindo que era o espírito do marido. Ela tinha razão, Kinzu. Você viu, foi seu pai. Mas, Surendra, pode ter certeza, era o seu falecido. Me explique, Surendra, me explique por que razão você quer que eu acredite em coisa que eu não vi. Porque não quero que sofra. Você é como o filho que a asma nunca me deu. E me lheu fundo com serenidade que só a tristeza pode conceber. Seus olhos tinham modos menineiros de quem não nasceu para aprender as manhas de ser feliz. Então, a minha mão tocou seu rosto e limpei o cuspo que ainda escorria. Uma noite, os bandidos atacaram a loja do enjano, roubaram os panos, queimaram o edifício. A notícia correu rápido. Ninguém dispensou nenhum sentimento pela desgraça de Valar. Ele era um de fora, nem merecia as penas. Eu corri para saber o que passara. Encontrei Surendra no pátio de sua velha casa, cheio de trouxas à volta. Vou-me embora, Kintsu. Aquele anúncio me rasgou. O comerciante sempre me dera certeza de ficar. Nós fazemos negócio, sempre adaptamos. Justificativa. Faça guerra tanto como não, Monhé está sempre na meio. Brincava ele limitando as falas dos outros indianos. Agora, a decisão dele me deixava em total angústia. Tantas infelicidades me tinham aleijado. O desaparecimento do meu irmão, a morte de meu pai, a loucura da minha família. Mas nada me afetou tanto como a partida do indiano. Tentei convencer o homem a deixar-se por ali, em vão. Surendra possuía fundo as rações. Tu tens antepassados, Kintsu. Estou aqui. Moram comigo. Eu não tenho. Não sei quem foram. Não sei onde estão. Vês agora o que aconteceu? Quem é que me veio consolar? Só tu, mas ninguém. Eu não queria entender o rojeiro, porque suas palavras matavam a miragem de um oceano que nos unira no passado. Afinal, Surendra estava sozinho, sem laço, com vizinhas, gentes, sem raiz na terra. Não tinha ninguém de quem despedir. Só eu. Ainda insisti, subitamente pequenito, entregando ideias que meu peito não autenticava, que aquela terra também era dele, que todos cabiam nela. Só no falar, senti o sabor salgado da água dos olhos. Eu chorava, o medo me afogava, a voz. Que pátria, Quinzu. Eu não tenho lugar nenhum. Ter pátria é assim, como você está a fazer agora. Saber que vale a pena chorar. Antoninho, ajudante, escutava com absurdez. Para ele, eu era um traidor da raça. Negro, fugido das tradições africanas. Passou por entre nós dois, desdelicado, provocador, só para mostrar seus desdéns. No passeio, gargalhou-se alto e mau som. Me vieram a lembrança às hienas. Surendra disse então, não gosto de pretos, Quinzu. Como? Então gosta de quem? Dos brancos? Também não. Já sei, gosta de indianos, gosta de sua raça. Não. Eu gosto de homens que não têm raça. É por isso que eu gosto de si, Quinzu. Abandonei a loja, sombreado pela angústia. Eu agora estava órfão da família e da amizade. Sem família, o que somos? Menos que uma poeira de um grão. Sem família, sem amigos, o que me restava fazer. A única saída era sozinha-me, por minha conta, antes que me empurrassem para esse fogo que lá fora consumia tudo. Mas as dúvidas me ocupavam. Poderia eu fugir daquele lugar maldiçoado? Recordei as palavras de Surendra. Fica. Tu não sabes o que é andar, fugista, por terras que são de outros. Falava como se ele próprio tivesse sido forçado a abandonar sua terra natal. Nunca soube o certo de sua história, nem nunca viria a saber. Confuso, procurei meu amigo professor, o velho pastor Afonso. A escola tinha sido queimada, restavam ruínas de cinza. Fui à casa dele, lá na localidade. O pastor morava em madeira e zinco. Cheguei na ordem dos respeitos, encontrei foi luto. O professor tinha sido assassinado, acontecerá na noite anterior. Cortaram-lhe as mãos e deixaram-lhe amarrado na grande árvore, onde ele teimava continuar suas lições. As mãos dele penduradas de um triste ramo, ficaram como derradeira lição, aprendizagem da exclusiva lei da morte. Nesse desespero, me veio, claro, um desejo, me juntar aos naparamas. Sim, eu queria ser um desses guerreiros de justiças. Já me via, tronco despido, colares, fitas e feitiços me enfeitando. Sacudia a ideia, tocado pelo medo. Eu me dividia entre a escolha de um destino de briga e a procura de um cantinho calmo onde residisse a paz. Afinal, eu estava, como dizia o cantador da aldeia, no sossego sou cego, na timaca. Timaca, confusão, briga, não vejo. Qualquer que fosse minha escolha, uma coisa era certa. Eu tinha que sair dali, aquele mundo já estava matando. A primeira vez que duvidei no assunto nem dormi. Meu pai me surgiu do sonho perguntando. Queres sair da terra? Pai, eu já não aguento aqui. Fecho os olhos e só vejo mortos. Vejo a morte dos vivos, a morte dos mortos. Se tu saíres, terás que me ver a mim. Ele te perseguir vai sofrer para sempre as minhas visões. Mas pai, nunca mais me chames de pai. A partir de agora serei teu inimigo. Eu queria falar mas ele saiu-me do sonho. Acordei transpirado do lençol à cabeça. Eu estava aterrorizado com a ameaça do espírito do meu pai. Saí pelo fresco da manhã a curar-me das noturnas visões. Fui ao centro da aldeia, a grande sombra do canhoeiro. Canhoeiro, árvore da fruta, um canhu de onde se extrai a bebida usada em cerimônias tradicionais do sul de Moçambique. Nome científico? Esclerocária Birreia. Lá assentavam os mais velhos de manhã até de noite. Eu queria ouvir suas antigas sabedorias. Disse-lhes que queria sair, juntar meus guerreiros na paramas. Os velhos nada falaram. Ficaram mastigando o tempo, reinhendo. Um deles por fim se abriu. Meu filho, os bandos têm serviço de matar, os soldados têm serviço de não morrer. Nós somos o chão de uns e o tapete de outros. Não é mais uma razão para me juntar aos guerreiros blindados? Deixa a guerra, filho. A morte se ensina a matar. Primeiro explicaram. Eu deveria tratar o assunto do meu pai, sossegar sua morte. Enquanto eu não despedisse dele, de boa maneira, a minha vida seria um indesatável novelo. Concordei. Mas como poderia vencer aquela raiva do falecido? Teu pai não fala por boca dele. É um morto que endoidou por causa das coisas que se passavam na nossa terra. Palavraram muita coisa sobre o estado de saúde do falecido, mas eu já não lhes prestava atenção. Aquele grupo de idosos de repente me pareceu estar perdido também. Já não eram sábios, mas crianças desorientadas. Mais que ninguém, eles sofriam a visão da terra em agonia. Cada casa destruída tombava em ruínas dentro de seus corações. As mãos do professor sangravam dentro do peito dos mais velhos. Aquela guerra não se parecia com nenhuma outra que tinham ouvido falar. Aquela desordem não tinha nenhuma comparação. Nem com as antigas lutas em que se roubavam escravos para serem vendidos na costa. A gente morre cheio de saudades da vida, disse um deles. Eu queria juntar meus naparamas. Esses combatentes que eu sonhava com certeza não existiam em realidade. Os velhos punham desconfiança. Os tais guerreiros não eram naturais na nossa terra. Seus ceitiços não eram dominados por nossos poderes. O melhor então seria fugir. Contudo, para onde? Não havia sítio para onde escapar. A guerra se espalhara por todo o país. Em todo lado se repetiam as balas, se espalhavam as apressadas sementes da destruição. onde quer que eu fosse, o espírito do meu pai me haveria de encontrar. Eu ouvia os anciãos e ainda duvidava. Não restaria ao menos um lugarinho onde eu me encontrasse em privado sossego? Um sítio que a guerra tivesse esquecido? Isso, os mais velhos desconheciam. Seu mundo terminava ali. Tudo o resto se fazia mais longe que o impossível. só o Enganga Enganga adivinhador aquele que atira os ciclos divinatórios lhe pode ajudar. Talvez ele sabe um lugar sossegadinho. Sim, eu deveria consultar o adivinho. Só ele podia saber do tal recantinho coisa de eu guardar meus sonhos. Contudo, eu nunca poderia lhe falar sobre os naparamas. Isso era competência dos feiticeiros do norte. Anoitecia quando me afastei do frondoso canhoeiro. Já se fazia tarde mas ainda assim passei pela cabana do Enganga. Esse lugar existe mas sofre de lonjura muito comprida. Foi o dito do curandeiro as duas mãos sobre os joelhos. O problema não é o lugar disse mas o caminho. O caminho? Perguntei. Vejo seu pai maneira como aconteceu com ele. Não entendi. O adivinho alisava as pernas joelhudas parecia tirar delas a força de adivinhar. Então ele me confessou estranhas coisas disse que havia duas maneiras de partir. Uma era ir embora outra era enlouquecer. Meu pai escolheu os dois caminhos um pé na doireira de partir outro na loucura de ficar. Por isso eu digo não é o destino que conta mas o caminho. Que ele falava de uma viagem cujo único destino era o desejo de partir novamente. Essa viagem porém teria que seguir o respeito do seu conselho. Eu deveria ir pelo mar caminhar no último lábio da terra onde a água faz sede e a areia não guarda nenhuma pegada. eu que levasse o amuleto dos viajeiros e o guardasse em velha casca do fruto Inquaco Inquaco árvore de fruta nome científico Strychnos Madascarensis e procurasse os confins onde os homens não ameia galhavam nenhuma lembrança para me livrar de ser seguido por meu pai eu não podia deixar sinais do meu percurso minha passagem se faria igual aos pássaros atravessando os poentes segui o conselho dos anciãos evitando o assunto dos naparamas o nosso adivinho seria sentir magoado de não saber mexer em meus pedidos me calei ouvidor de seus demorados conselhos te vai separar dos teus antepassados agora tens de transformar num outro homem o velho enganga atirou os ossinhos mágicos sobre a pele de gazela os ossos caíram todos numa linha disciplinados estás ver todos linhados isso quer dizer você é um homem de viagem e aqui vejo água vejo o mar o mar será tua cura continuou o velho a terra está carregada das leis mandos e desmandos o mar não tem governador mas cuidado filho a pessoa não mora no mar mesmo teu pai que sempre andou no mar a casa onde o espírito dele vem descansar fica em terra vais encontrar alguém que te vai convidar para morar no mar cuidado meu filho somara no mar quem é do mar estas foram as falas do adivinho palavras que nunca decifrei a fundura assim por conselho das sombrias dicções me arrojei a preparar minha canoa para com ela subir praias na espera de me livrar da desgraça minha vontade minha vontade mais funda porém continuava em ser um na parama vingador das tristezas da minha gente as lembranças de junito do pastor de surendra se juntavam numa única jura meus braços haveriam de se cobrir de panos vermelhos meu corpo desafiaria as balas me despedi de minha mãe ela nada não falou nem levantou seu rosto não me desejou nenhuma benção mãe outro lugar é preciso para levar comida ao nosso pai e se alguém seria ela eu sabia ela baixou o rosto anonimando-se como era seu costume falou em desfio de voz me obrigando a chegar mais perto tenho lhe visto aí parece um bêbado por fora das noites não diga você recebeu doença de seu pai de morar no sonho neguei nunca eu tinha reparado o que saia de mim sonho ambulante depois minha mãe me fez um sinal para que eu me chegasse pegou-me no braço e baixou a minha mão sobre seu ventre é o que mãe é que estou grávida mais travessa a velha divaneava sonha atriz com aquela idade como podia ela se duplicar a voz dela porém trazia certeza capazes de me confundir estou grávida filho não é de agora já é de muito tempo muito tempo quanto são anos que guardo essa criança não quero ela nascer nesse tempo fica assim dentro de mim me acompanha o coração e afaguei o ventre entregando aquele meu escondido irmão a guarda de minha mãe deixei o caminho antigo da casa olhei a paisagem o paciente verde meus olhos derretiam aquelas visões fosse para guardar o passado e navegar vezes águas era quando a canoa desatou o caminho o escuro me fechava apagando os lugares que foram meus sem que eu soubesse começava uma viagem que iria matar certezas da minha infância os ensinamentos da escola os conselhos do pastor Afonso os sonhos de Surendra tudo isso iria esvair na dúvida me olhei e me vendo leve sem carga lembrei das palavras meu pai quem não tem amigo é que viaja sem bagagem continua continua